Paz e graça, amado Deus. Muito feliz de estar aqui, no meio desse povo feliz. Aleluia. É tudo bom. Aleluia. O povo contente. E a gente sentez que o mais contente está o Senhor. Aleluia. Gostaria que o Senhor avise suas Bíblias em João 15. Do oito ao doze. Aleluia. Santo és o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Fico feliz que cada vez que eu venho aqui, eu encontro a igreja mais cheia. Aleluia. Deus maravilhoso. Vai ser uma alegria, Pai. Aleluia. Se a gente está feliz, imagina Deus como não está feliz. Amém. 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 E diz assim a palavra do Senhor. Nisto glorifico a meu Pai, e que deis muito fruto, assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou também, eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardeis os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai. E permaneço no seu amor, e tenho dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja contemplada. O meu mandamento é este, que vós ameis uns ao outro, assim como eu vos amei. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra, meu amado, ela toca muito no coração. Eu escolhi essa palavra por quê? Porque eu vi o povo aqui, o Espírito Santo, que começou a tocar no meu coração. E cada louvor que era tocada aqui, vocês recebem um salmo de palmas. Glória a Deus. A palavra, vocês recebem. E Deus mandou eu entregar essa palavra para vocês. Glória a Deus. Que é assim que tem que ser uma igreja. Verdade, Deus. Aleluia. Se alegrai quando um homem vem pra frente e louvar. Se alegrai quando um homem vem pra frente e adorar. Aleluia. Porque, meu amado, nós temos que carregar este amor no nosso coração a cada dia. Deus, aleluia. Como que nós conseguimos permanecer neste amor? Aleluia. Como que eu vou permanecer neste amor a cada dia? Quando, meu amado, as provas vinham a escorrer com a palavra. Só a palavra traz conforto ao nosso coração. Aleluia. Eu tava ali sentado. O irmão veio ali trocar, colocar uma luz. Eu me lembrei de quando eu era criança, acho que tinha uns nove anos. Que ainda eu peguei um pequeno pedaço daquela época, que era a lamparina, a vela. Não sei se alguém aqui passou por este momento. Aleluia. Naquela época era uma dificuldade, né, meu amado? Você tinha que caçar uma roupa, você tinha que acender uma vela. Eu lembro a época que meu pai derrubou a lamparina, que era com quiroxene, pegou fogo no colchão, ele se queimou todo. Era por quanta dificuldade. E a gente não tinha dinheiro naquela época, porque era muito caro pra trazer uma rede de luz pra aquele lugar. Mas eu tinha uma tia minha que era evangélica. Ela sempre ia em casa, do mais que a minha mãe gostava, que a minha mãe até hoje é uma convertida. Ela é uma pessoa muito difícil, mas eu creio no Senhor Jesus. Da mesma maneira ele trouxe eu pros caminhos dele, ele vai trazer ela. Minha tia, ela foi lá um dia e ela falou, eu creio que em menos de um mês, Deus vai trazer luz sobre essa casa. E foi dito e feito. Em menos de um mês, um fazedeiro comprou um sítio lá perto e trouxe a rede de luz. Então, daí ficou mais barato, a gente conseguiu trazer luz. E a gente ficou tão feliz que todo dia, a gente não via a hora de chegar a noite pra gente ficar olhando pra luz. Mas só que aí eu me lembrei de algo. Deus maravilhoso! Que assim é quando Jesus encontra a gente lá no meio de uma maçã, numa vida de pecado. Ele vai lá com tanto amor e não olha pro pecado da gente, ele não olha como a gente está. Ele vai com tanto amor, com tanto carinho, manda um profeta de Deus ir lá mostrar o caminho pra você. E você sai das trevas pra luz. E a gente continua contemplando até hoje, olhando, de quando a gente era cego, e hoje a gente está olhando pra luz. E a gente tem que permanecer assim, olhando pra essa luz. Quem é essa luz? Essa luz é Jesus Cristo. E na nossa vida, meu amado, além de a gente carregar o nome de pastor, o nome de obreiro, o nome de presbítero, a gente tem que carregar primeiramente, sabe o que na nossa vida? O verdadeiro amor de Deus. Aleluia. Porque muitos... Glória a Deus, aleluia. Querem ser chamados por pastor, por obreiro, por presbítero. Mas não quer carregar o amor. Eu vejo tanta gente, meu amado, que conhece a palavra tanto, mas não dá aquele verdadeiro amor pras ovelhas, pra aquele que precisa, pra aquele que precisa lá fora. A gente não pode carregar assim, não, hoje eu sou um pastor. A gente tem que carregar algo assim, hoje eu tenho o amor de Cristo na minha vida. Esse é o verdadeiro cristão. Carregar o verdadeiro amor de Deus dentro da nossa vida. Por que, meu amado? O amor é um dos primeiros mandamentos que Deus pede. Se a gente não amar o nosso irmão, mais que nós amamos a vida da gente, se a gente não der a vida da gente por irmão, como Cristo deu por nós, meu amado, a gente não vai andar na luz por toda a vida. A gente não vai entrar no meio do céu. Porque a palavra do Senhor diz, meu amado, que não é pelas obras que nós fazemos que nós vamos entrar no meio do céu. Mas sim, para aquele que tem amor para dar para o seu próximo. Eu gostaria de fazer um minutinho de oração, gostaria que vocês ficassem de pé. Coloca a mão no seu coração. E aperta fortemente o seu coração. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Senhor Deus Pai. Senhor Deus Pai. Com toda a minha vontade. Com toda a minha vontade. E eu te peço, Senhor. Eu te peço, Senhor. Que esse amor que você teve por mim. Que esse amor que você teve por mim. Carregando aquela cruz. Carregando aquela cruz. Sendo massacrado. Sendo massacrado. Sendo moído. Sendo moído. Pelo meus pecados. Que tu nunca me negasse amor. Que tu nunca me negasse amor. Eu quero que você coloque este amor dentro de mim E este amor Eu quero que jamais saia do meu coração Porque este amor Eu vou ganhar muitas vidas para ti Em nome do Senhor Jesus Amém Palmas para Jesus Se você crer no Senhor Na sua palavra O inimigo não pode prevalecer sobre a sua vida O diabo tem que bater em retirada Amém? Ainda que venha As tentações Ainda que venha A mentira do diabo Porque o diabo ele trabalha muito na nossa mente O diabo ele vem trazer mentira na tua mente Você não vai dar nada Você não vai conseguir Deus maravilhoso Aleluia A primeira coisa que o diabo ele vem destruir É a tua identidade de filho É verdade Deus Então você Começa A ouvir e andar para trás Agora quando você começa a dar ouvidos a voz do Senhor Aí diferente Porque o Senhor coloca no anjo É Deus Aleluia Foi filhinhos Amados Queridos E muitas vezes o diabo ele vem querer roubar isso de nós Verdade Deus A paternidade Aquela segurança Que há no Senhor Que há no amor de Deus É Deus maravilhoso Então dentro de mim eu determinei Eu disse assim Eu não aceito Essa condição na minha vida Eu sei que o Senhor pagou um alto preço Cruz do Calvário por mim Aleluia E eu não aceito essa condição Deus maravilhoso Amém queridos Foi aí então que o Senhor começou A tomar a minha vida Aleluia O Senhor começou a falar comigo Eu chegava na igreja O pastor dizia assim Eu vejo dois anjos Um na tua Na direita E o outro na esquerda Aleluia Eu vejo os dois anjos Enormes Te guardando E você pode ter certeza Que por onde você andar